Em Salmos, Davi, que é um cara que eu admiro muito, um cara segundo o coração de Deus, ele fala que ele anseia ver a face de Deus, mas se nós víssemos a face de Deus, nós seríamos consumidos. E quando eu comecei a ler aqueles Salmos, eu falei, Deus, será que Davi não sabia? Que se ele chegasse ao ponto de ver a tua face, ele seria consumido? E logo depois ele fala assim, Senhor, vai mais do que a minha própria vida. O anseio de Davi era tão grande de estar mais perto de Deus, de estar junto a Ele, de por um segundo poder contemplar a face do Senhor e ver a grandeza que existe na sua santidade. Que pra Ele, vai nem mais do que a própria vida. É dizer, Senhor, eu prefiro ser consumido. Ou contemplar um segundo de quem Tu és. Do que continuar aqui sem poder te ver. Que esse seja o seminário. Onde a sua busca, quando você sair daqui, seja o Espírito Santo. Fala comigo. Espírito Santo, me leva até a sala do trono, pra que eu possa ver o meu Pai. Espírito Santo, faz com que eu, no meu quarto à noite, tenha experiências tão marcantes. Que eu possa entender mais profundamente o que o Senhor quer de mim. Pra onde quer que eu vá, pra onde que Ele quer me guiar. Mas, acima de tudo, Espírito Santo, leva-me à sala do trono. Onde eu posso simplesmente, contemplar a beleza de quem Tu és. Amém. Lindo, 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 é Deus. Glória, glória, eu te dou. Jesus Jesus Lindo, 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 é Deus. Glória, glória, eu te dou. Jesus Jesus Amido, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Amido, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Me leva a santo trono Quero ver tua glória Eu quero ver tua paz em Deus Me leva a santo trono Quero ver tua glória Eu quero ver tua paz em Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória, glória, eu te dou Me leva a santo trono Jesus 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 Me leva a santo trono Jesus Quero ver tua glória Quero ver tua paz em Deus Me leva a santo trono Quero ver tua glória Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver tua glória Eu quero ver tua glória Glória, glória, glória Glória, glória, eu te dou J smile Eu te dou E welcome Eu te dou Eu te dou E te dou Sei tu Eu te dou Amém.